Olá, então galera, isso aqui é as arandelas que chegou, quem não viu o vídeo anterior, eu fiz o local onde eu vou colocar as arandelas, no Bozerri, e hoje chegou as arandelas, como eu falei que eu não podia colocar uma caixa 4x2, porque as arandelas eram muito estreitas, e em bota estreita é isso, parece mais um canudo, vamos ver essas arandelas, como é que é, hoje vai ser instalada as arandelas, e é um canudo dele, olha o formato dessas arandelas, aí, é bem estreito também, é bem o que o cliente falou, bem estreitinho, se fosse colocar uma 4x4, ou uma 4x2, não ia dar certo, ia ficar sobrando caixa para fora, então, a gente vai ter que colocar essas arandelas, com parafuso e bucho, ela vai ficar de compreendido na parede, ela vai ficar na vertical, são duas lâmpadas, uma lâmpada vai aqui, e a outra lâmpada vai aqui, mas a pergunta é quem não quer calar, cadê as lâmpadas? Não veio? a lâmpada, vou colocar, como é que eu vou testar, não é? Aqui a outra arandela, vamos abrir também, não é? Aqui as arandelas, vamos instalar agora, nos bozerinhos. Beleza? Olha aí galera, galera, é o seguinte, vamos tirar aqui o meio, né? A arandela está com 63, a gente vai dividir por 2, porque é com 31,5, 31,5. 31,5 é a, é a, é o meio da arandela. Agora a gente vai medir o comprimento dela, que é a altura, a gente vai medir a altura, deu 43, um metro e 43, dividido por 2, vai dar, é, setenta, setenta e um e meio. Então, setenta e um e meio, setenta e um e meio é, um meio, na altura é um meio, né? Então, nós temos setenta e um e meio com setenta e um e meio, que é a largura em setenta e um e meio. Então, aqui é o meio, então agora vamos fazer a marcação, a marcação para a gente colocar aqui o suporte, certo? aí eu marco aqui e com nível, esse nível aqui, eu vou agora marcar, vou marcar aqui, ó, a altura certinha para poder ficar nivelado, centralizado aqui o número do meio. a arandela, para não poder o bicho dela ficar topo. Aí eu venho aqui, ó, aqui, ó, aqui é a marcação, e aqui é o outro, ó. Aí eu pego aqui e coloco de novo nível, para a gente fazer uma cruzinha certinha, aqui, ó, aqui é a cruzinha, ó, aqui é a cruzinha e aqui eu vou fazer outra cruzinha, porque no meio da cruz, é a noite que eu vou fazer a furação, a furação para colocar o suportezinho preso em parafuso e puxa. Então é isso aqui, ó, ó, tá vendo? E eu acertei essa coisinha aqui, essa, essa parte que está no plume, essa aqui está no plume, e essa aqui que passa na horizontal está atingida. E agora vamos fazer dois furos para nós colocarmos a bucha 6, duas buchas 6. Nós vamos a parafusar o suporte na parede para depois fazer a instalação da arandela. Saindo do conduíte na parede, nós temos um fio azul e um preto. O fio azul é o neutro que vem direto da rede e o fio preto é o retorno que vem direto do interruptor. O fio branco da arandela vai ser ligado no azul, que é o neutro. E o fio preto da arandela vai ser ligado no preto, que é um fio que vem direto do interruptor à arandela. Fio preto! Fio preto! Fio preto! Fio preto! A arandela, ela vem com dois parafusos, um em cima e outro embaixo. O suporte vem com duas abas para entrar o parafuso que vai ser rusqueado nessas duas abas para fixar a arandela. Nessa parede ficou um pequeno buraco entre a arandela e a parede, mas não tem problema nenhum porque eu vou botar um gesso, uma massinha, lixar e dar um retor com tinta e vai ficar perfeito. Se você já gostou desse conteúdo, dá o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, deixa os seus comentários e compartilha, valeu? Já essa arandela não consegui fazer sozinha e pedi ajuda. Olha a minha ajudante aí, ó. Minha filha, seis aninhos. Ela pediu para ajudar, eu falei, vem cá ajudar o papai. Ela está me ajudando aí. Lembrando aqui, gente, só para deixar bem esclarecido, essa elétrica aí que eu estou mexendo, está totalmente desligado. Não está ligado em nenhum disjuntor, não está ligado em lugar nenhum. Ela está totalmente desligada, tá? É por isso que eu botei minha filha aí brincando com ela aí para ela me ajudar. Ela estava querendo me ajudar, aí eu falei, vem ajudar o papai. Mas não tem energia, não tem nada. Está totalmente desligado, neutra, fase, não tem energia nenhuma, valeu? E aí